A Fiat Surpreende apresenta a marca Abarth para todo o país. O Pulse Abarth será o primeiro produzido no Brasil e chega ainda este ano. Confira! Em mais uma iniciativa ousada, a Fiat apresentou no último domingo a marca Abarth para todo o país. Em um movimento inédito com seus 73 anos de história, a marca do Escorpião retorna ao Brasil na forma cativante de um SUV com principalmente seis características únicas ligadas a Abarth. O modelo vem com performance, tecnologia e inovação. Os carros são feitos sob medida, com uma direção provocante. Segundo a Fiat, o planejamento visa a implementação da marca Abarth e não apenas o lançamento de um novo produto. Para a montadora, a Abarth é esportiva na sua essência, é excitante e provocante. Desenvolvido no Brasil e com produção nacional, o primeiro produto da marca será o Pulse Abarth, previsto para chegar no último trimestre do ano. Com ele, virá uma série de iniciativas para implantar a marca no país. Segundo a montadora, uma dessas iniciativas é uma plataforma digital que já está no ar e serve para aproximar o cliente da marca, que é apaixonado por performance. Ao se cadastrar nessa plataforma, ele vai começar a receber informações exclusivas sobre a marca e sobre o Pulse Abarth ao longo dos próximos meses, até que o modelo seja lançado oficialmente. Outra medida diz respeito à rede de concessionárias Ciat que terá lojas especializadas na venda de Abarth, com identidade visual exclusiva, e que contará com vendedores especialmente treinados para um atendimento dedicado. A história da marca, intimamente ligada a competições, também poderá ser conferida no Brasil, que este ano vai abrigar a Fórmula 4, equipada com motores Abarth. A Abarth já teve dois modelos vendidos no país. Em 2002, foi o estilo. A versão mais potente do hatch era equipada com um motor 5 cilindros, 2,4 litros, 167 cavalos de potência e 28,2 kgfm de torque. Sua velocidade máxima era de 212 km por hora e a aceleração de 0 a 100 km por hora, em apenas 8,4 segundos. Já em 2014, foi a vez com o icônico 500 Abarth, que ainda mais rápido fazia de 0 a 100 km por hora, em 6,9 segundos. O compacto era equipado com propulsor 1.4 Multi Air, 16 válvulas, turbo com 167 cavalos e 23 kgfm. O design também trazia referência à esportividade da marca, com 16 elementos espalhados pela carroceria e interior do modelo, compondo linhas e contornos exclusivos. Além disso, contava com duplo escapamento cromado, exclusivos faróis e rodas de liga leve de 16 polegadas, faixas laterais nas cores vermelho, branco e preto e capa dos retrovisores externos acompanhando a mesma cor da faixa.